Olá, tudo bem com vocês? Bem, para quem não me conhece, eu sou a Michele, faço parte da coordenação pedagógica aqui do Centro Educacional, o ANAM, e hoje eu vim falar com os senhores sobre o retorno das aulas da educação infantil. E, primeiramente, eu quero desejar boas-vindas a todos os nossos alunos, os veteranos, os novatos, os papais novas que vão estar assistindo esse vídeo no momento. E, desde já, eu quero agradecer a confiança e a parceria com a escola. Bem, eu vou falar sobre como que vai ser esse nosso retorno, certo? Nós estávamos programados para voltar no dia 1º, ontem, 1º de fevereiro. Mas, com tudo isso que está acontecendo, né, na nossa cidade, infelizmente, não foi possível, não está sendo possível, principalmente estar voltando para as aulas presenciais. E, nesse primeiro momento, nós vamos voltar com as aulas online, né? Quem já está conosco desde o ano passado, já sabe como que aconteceu, mais ou menos, como que foi desde o início da pandemia. E, infelizmente, neste primeiro momento, nós vamos precisar voltar, né? Nós vamos estar iniciando no dia 8 de fevereiro. Agora, na próxima segunda-feira, nós vamos estar passando todas as orientações, todas as informações para vocês, via agenda virtual, via WhatsApp. Como é que vai ser essas aulas com as crianças de educação infantil? O que é que nós consideramos para as crianças que vão estar online da educação infantil? O que é que vai acontecer? Por que que eu devo deixar o meu filho participar? Por que que eu tenho que colocar o meu filho para participar das aulas? Nesse momento, é bom. As crianças já estão um tempo, né? Inclusive, as crianças que, desde o ano passado, já estavam no remoto, ficaram praticamente o ano todo no remoto. Então, eu acredito que elas já estão aí a mil, já com saudade da escola, querendo ver os colegas, querendo conhecer a professora nova, né? E tudo isso, eles participarem dessas aulas remotas, é um estímulo para eles na criatividade dele, nas aulas lúdicas que as professoras vão fazer, nas diversidades. Está conhecendo coleguinhas novas, está revendo os amigos, está vendo a professora. Pelo menos uma hora do seu dia ali, ele vai sair, né? Do foco desse negócio de quarentena, de estar só em casa. Eu tenho certeza que vai ser, assim, 100% para as crianças que estão nesse momento só em casa, né? Sem estar com os coleguinhas, sem poder ir ao parque, sem poder ir ao chão, certo? Bem, série e avaliações das crianças do ensino fundamental, tá? Como é que eu sei a série que o meu filho está, a idade dele, se está certa a idade dele para a série que ele vai estar cursando esse ano? O maternal são crianças de dois anos, certo? A partir de dois anos já entra no maternal. O jardim um são crianças de três anos, jardim dois, crianças de quatro anos e o jardim três, crianças de cinco anos, a partir dessa idade, certo? Ah, mas o meu filho tem seis anos e ele ainda está no jardim três. Mas a gente, vocês precisam entender que, como agora mudou a lei, antigamente era quando a criança fazia, digamos, seis anos até junho, agora é até março, né? Mudou um pouquinho, aí parece que a criança fica ou fica meio atrasada ou fica adiantada, mas está tudo certo, tá? Assim vocês conseguem identificar a série do filho de vocês pela idade. Sobre avaliações, quem faz? Maternal, faz avaliação? Jardim três, faz avaliação? Olha, maternal e jardim um, eles não fazem avaliação bimestral, eles fazem as atividades, no ofício, tudo, que nós sabemos que educação infantil não é nota, tá? É conceito, tá? Quem já está na escola, já conhece como é que acontece, tá? Mas os pais que são novatos, educação infantil, eu acredito que a grande maioria sabe que é conceito. Então, maternal e jardim um, eles não fazem avaliação, tá bom? Agora, o jardim dois e o jardim três, sim, eles fazem avaliação bimestral, todo bimestre é feita uma avaliação, é conceito também, mas eles já, eles já fazem avaliações, inclusive o jardim três, porque o jardim três, ele já vai, já vai, tá, digamos assim, adaptação já para o ano que vem, já ir para a educação, ensino fundamental, e lá eles vão fazer prova, teste, avaliação e por aí vai, tá bom? Então, é assim, maternal e jardim um, não fazem avaliação bimestral, jardim dois e jardim três fazem avaliação bimestral, tá bom? Professoras, eu quero falar um pouco da, do nosso time aqui de professoras da Escola Aruanã. O nosso objetivo é proporcionar ao aluno um ensino de qualidade voltado para a formação de cidadãos críticos e conscientes, certo? E para isso, nós contamos com uma equipe muito boa de professores aqui da escola. Quem já está conosco, já conhece algumas, quem já está um tempinho, já conhece nossas professoras, e todas as nossas professoras, elas são formadas em pedagogia, certo? Todas, inclusive, as professoras de apoio, que não estão fixas na sala de aula, mas elas também são formadas em pedagogia, e a maioria das professoras, elas já têm até pós-graduação, certo? Especialização. Então, eu quero, assim, deixar vocês despreocupados que todo o nosso quadro de funcionários, de professoras, todas elas são graduadas, são pós-graduadas e estão aptas para estarem onde estão hoje, tá bom? Bem, vamos falar sobre o decreto, né? Que essa é a grande dúvida, é o que está, assim, nos atrapalhando, vamos supor, né? Nós precisamos seguir o decreto, certo? Então, devido ao decreto, nós teremos as aulas 100% online, tá? Nós não estamos liberados a ter aula presencial neste momento, certo? Devido ao decreto, a gente vai precisar ter as aulas 100% online, tá? Seguindo todas as adequações necessárias, obedecendo tudo que o decreto nos diz, nos impõe, as medidas de restrições, todas as recomendações para esse retorno das atividades, porque mesmo que as crianças não vão estar na escola, vai acontecer de uma vez ou outra, as professoras precisarem vir na escola. Elas vão estar dando aula delas de casa, com toda a segurança, até mesmo que a gente não pode, não deve colocar a vida delas, né? De todos os funcionários da escola em risco, certo? Aqui tem umas recomendações que vocês podem ver do SINEP, sobre o retorno das atividades no ano letivo, que a partir do dia 1º, ontem, né? Nós estamos... Nós podemos estar voltando na modalidade 100% remota, tá? O BCRL é sempre o artigo, que garante o funcionamento de números mínimos de funcionários, tá? O que ele diz? Que nós podemos voltar, né? No remoto, porém no remoto, no online, com o mínimo de funcionários possível. Então, é isso que vai acontecer, certo? A maioria das professoras, elas vão estar gravando as aulas de casa, vão estar fazendo aula no Zoom de casa, quando, se necessário, precisar vir à escola. Elas vão vir à escola, mas com todos os cuidados. E, assim como os pais estão vindo, e quando nós estamos fazendo atendimento com o agendamento, com as professoras vai ser dessa mesma forma, para não vir todo mundo, ficar em uma desquantidade e fazer aglomerações, tá bom? Então, devido ao decreto, eu comunico a vocês que nós vamos, nesse primeiro momento, nós vamos ficar 100% online, ok? E como que vai ser essas aulas online? Elas serão realizadas pelo aplicativo Zoom. Quem já estava conosco, já está conosco desde o ano passado, já conhecem, né? Já devem ter o aplicativo Zoom aí no seu celular baixado. Os novos alunos, os responsáveis de alunos novos aqui, que ainda não conhecem o Zoom, tá? Nós aplicamos as aulas pelo Zoom, tá? E nós teremos aula pelo Zoom, teremos videoaulas, certo? Teremos videoaulas de inglês, que teremos videoaulas tanto das professoras titulares, como das professoras de inglês e educação física, tá? De todas as professoras titulares, nós vamos ter videoaulas. Da professora de inglês, da professora Paula e da professora Anaciane de educação física, ok? Então, todas essas aulas, elas vão ser pelo aplicativo Zoom. Nós vamos estar no suporte via agenda virtual, como todos já sabem, via link, né? Nós vamos estar enviando link antes do horário das aulas, com atividades, se tiver atividades em PDF, na folha, tudo isso, ok? Quem não tem ainda o aplicativo Zoom e quem não conhece, tá? Olha, como que eu vou baixar? Você pode baixar pelo Play Store, você vai fazer o download, depois que você fizer o download, ele vai pedir para você registrar a sua conta, né? Fazer uma conta, colocar o login, colocar uma senha. Depois que você colocar todos esses dados, você vai verificar o seu e-mail. O login, geralmente, ele pede para você colocar um e-mail, né? O e-mail que você utiliza, porque tudo eles enviam por e-mail. Por exemplo, para você ativar a sua conta, depois que você colocar os dados, ele vai dar um ok, e aí ele vai estar enviando um e-mail para você, para você clicar e ativar essa conta. Então, precisa ser uma conta de e-mail, Gmail, Hotmail, qualquer uma, para você estar ativando a conta. Esse e-mail precisa ser um e-mail ativo, que você use, né? Diariamente. E aí você vai ativar a conta, e depois de ativar a conta, é só esperar, que quando chegar o link no WhatsApp, né? Do dia da aula, você vai só clicar e ele já vai direcionar você lá para a aula online, ok? Se você quiser, ainda não conhece o aplicativo, não sabe como funciona, você tem a opção de abrir ele pelo celular e pelo notebook. Notebook, tablet, você consegue abrir ele. Só que assim, a função fica diferente. No celular, as funções ficam mais um pouquinho complicadas para abrir. No notebook, ele já aparece bem melhor. No notebook, no tablet. Mas você já pode, você que ainda não tem, que vai baixar, você pode entrar lá, mexer na configuração, conhecer um pouco o aplicativo, para quando você for usar, já vai estar familiarizado, certo? Pode verificar lá onde é o fone, onde é o volume, como é que faz, para colocar a tela cheia, para conhecer um pouquinho o aplicativo, certo? Qualquer dúvida, nós estamos aqui à disposição, tá bom? Para auxiliar vocês, referente ao aplicativo, de como será feito, ok? Materiais de uso pessoal. Como todos sabem, esse material de uso pessoal que foi solicitado na agenda, é para ser entregue na escola. Só que nesse primeiro momento, não é necessário, não vai ser necessário, deixar esse material aqui na escola, tá? Os materiais de uso pessoal, eles deverão ficar em casa, para a criança utilizar, durante as aulas online, ok? Depois desse período, quando nós voltarmos para o presencial, e aí nós vamos estar dando uma orientação, de como vai ser feito, para trazer esse material para a escola, tá? Porque as crianças vão estar no online, elas vão precisar uma hora ou outra, elas vão precisar desse material, e aí deixando aqui na escola, não vai ter como usar, né? Então, a gente pede que deixem em casa, nesse primeiro momento, esse material, tá? Acompanhar as aulas. Olha, é muito importante que os pais acompanhem as crianças nas aulas, principalmente da educação infantil, né? Que ainda não sabe mexer, principalmente não sabe mexer no aplicativo, não consegue ficar sozinho, acompanhar a aula sozinho. Então, nós pedimos que fiquem do lado da sua criança, que acompanhem ele na aula, para manter uma rotina de aprendizado, para ter um vínculo da criança. É bom que ele vai ter um vínculo com a escola, um vínculo com o colega, com os professores, ele vai estar ali mantendo o contato. E nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, é muito bom, né? A criança ter esse vínculo, porque ela, como eu falei, eles não estão tendo acesso ao parque, indo ao shopping, passear, brincar com os colegas. E ver os coleguinhas todos os dias ali, mesmo que seja através da tela de computador, através da tela de um celular, eu tenho certeza que eles vão adorar. Então, eu peço que acompanhem as crianças na aula, na hora de fazer uma atividade, está orientando ela. A professora, ela vai estar orientando, né? No que tiver o alcance dela, ela vai orientar. Mas nós pedimos que os pais responsáveis, a mãe, o pai, ou o irmão mais velho, possa estar ali ao lado da criança, acompanhando essa criança na aula online, tá bom? Olha, os agendamentos, tá? Agendamentos com as professoras, com a coordenação pedagógica, para tirar dúvidas, questionar alguma coisa. Tudo isso deve ser feito através da agenda virtual, tá? Aquele númerozinho que chega, os comunicados para vocês. É aquele contato que você deve fazer. Agendamento, quer falar com a professora, quero falar com a diretora, quero falar com a coordenadora, quero tirar uma dúvida. tudo isso pode ser feito pela agenda virtual. Setor financeiro já é no outro contato, tá bom? Que quem fala com a Carla. Mas, agendamento é pela agenda virtual. E quem não tiver o número já arquivado aí, deixou o número aí, 9-8251-9176. Inclusive, eu quero pedir aos pais que ainda não estão com o contato, salvo o papai ou a mamãe. Só tem o contato do papai e da mamãe, não tem do seu esposo ou da sua esposa, não está salvo. Peço que salvem esse contato, porque nós trabalhamos via lista de transmissão. Então, só chega para você, se você tiver com o nosso contato salvo no seu celular. E aí ele vai transmitir todos, como em todo, comunicados, orientações, tudo que for enviado na nossa agenda virtual, você vai receber, tá bom? Roteiro de estudos. Nós vamos trabalhar com roteiro de estudo semanal, certo? O que vai acontecer? Toda semana nós vamos estar enviando o roteiro das atividades, do que vão ser feitos na escola durante a semana, certo? Para você já acompanhar, através da agenda virtual. Por exemplo, as atividades da semana, se a professora tiver algumas atividades da semana, que vai ser feita no ofício, nós vamos estar encaminhando em PDF da semana toda, né? Para se antecipar, para imprimir ou copiar. Quem não puder tirar a cópia, pode vir aqui na escola, ok? Então, todo o roteiro de estudo vai ser enviado toda semana pela agenda virtual. Então, eu quero agradecer todos vocês pelo apoio, pela confiança que vocês estão dando à nossa escola, aos professores, de estarem acompanhando essas crianças na sua educação. E eu quero dizer que o apoio dos pais e a manutenção de um bom ambiente familiar, como extensão da escola, são indispensáveis para o desenvolvimento educacional das crianças, ok? Então, qualquer dúvida pode entrar em contato pela agenda. Nós estamos à exposição de todos vocês para tirar dúvidas, fazer agendamento, o que for necessário, tá? Então, obrigada. E até o nosso próximo encontro presencial, se Deus quiser. Em breve, nós vamos estar voltando para o ensino presencial com toda essa criançada aqui na escola, tá bom? Até logo. Tchau, tchau.